Meus irmãos, bom dia! Que Jesus abençoe a todos nós. Bem, meus queridos irmãos, nesse nosso bate-papo fraterno de hoje, fazemos aqui uma ode à doutora Marlene Severino Nobre, uma homenagem do fundo do coração. Exatamente neste dia, 7 de janeiro, nesta manhã, onde aproximadamente às 10 horas da manhã, no cemitério do Araçá, no bairro de Pinheiros, acontece o sepultamento do corpo físico do vasilhame carnal da querida doutora Marlene. Então, não poderíamos deixar de homenagear este que é um dos grandes nomes do espiritismo no mundo. Doutora Marlene Rossi Severino Nobre, foi médica, médium extraordinária, bem feitora, espírita, pesquisadora, escritora, com uma estante luminosa de vários e vários livros, e fundou, nos anos 70, com seu marido, o querido jornalista Freitas Nobre, a folha espírita. Doutor Freitas Nobre, que foi um grande homem que pontificou na política nacional, um idealista e democrata, tão diferente daqueles que se dizem hoje em dia democratas, mas que usam a democracia para trafegar no campo da corrupção, doutor Freitas Nobre não, era um idealista de primeira plana, um democrata na essência da expressão do que essa palavra significa. O seu marido, na época do arbítrio, na época do golpe militar, chegou a receber mensagens e mensagens oriundas da mediunidade fabulosa do querido Chico Xavier, do grande benfeitor espiritual, doutor Bezerra de Menezes, sempre orientando-o a permanecer na luta pela democracia. Mas de forma pacífica e côncia das suas grandes responsabilidades. O espírito doutor Bezerra de Menezes dizia a doutor Freitas que aquele período de exceção iria passar sobre o céu do nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas doutora Marlene, além de ser casada com esse homem extraordinário, foi a grande amiga de Chico Xavier. Desde os tempos em que cursou Medicina em Uberaba, a doutora Marlene foi e é um dos nomes mais respeitados do movimento espírita no Brasil e no mundo na divulgação do espiritismo científico, através dos congressos internacionais sobre medicina e espiritualidade, fundou e foi a presidente da Associação Médico Espírita do Brasil, a AME, e da AME Internacional, as quais lutou bravamente, junto com outros médicos espíritas, pelo ideal médico espírita no mundo. Doutora Marlene, inclusive, teve a grande coragem de ser uma das poucas vozes com todo o seu arsenal, bagagem e lucidez espírita a lutar contra a aprovação das pesquisas dos embriões congelados, dizendo que só as pesquisas de células-tronco adultas dariam resultado. Porque as células dos embriões congelados eram células selváticas sem um controle maior de um corpo espiritual e que, em muitos e muitos casos, descambavam para o câncer. Então, meus queridos irmãos, esta foi a mulher extraordinária que nos deixou e, como sempre acontece, e como só e acontece na hora da partida, vislumbramos que tivemos entre nós um espírito de luz, um espírito luminoso a deixar pegadas como setas nos apontando rumo ao infinito nesse trabalho maravilhoso do ideal espiritista. Então, vai com Deus, querida doutora Marlene, nós aqui ficamos com teu exemplo, com teu estímulo, com a tua fé e com teu amor. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.